O Maradona e o Maradona O Maradona é um exemplo de persistência De perseverança De ele crescer na vida Mas porém como ser humano Ele terminou a vida dele como um grande ser humano Ele lutou para sair dos problemas dele O Maradona 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 Foi convocado Mais um crack Para jogar no maior time do mundo No maior time do mundo e maior estado do mundo, que é o Ciel.